E aí seus lindos, hoje eu vou estar te ensinando como pegar mais de 20 itens grátis aqui no meu blog E o desafio de hoje é comentar a palavra chiclete de olhos fechados E pra você que quer tá aparecendo aqui no canal, comente a hashtag Minota que você tem chance de aparecer no próximo vídeo E se você gosta de vídeo de itens grátis, desce like e se inscreva no canal pra me ajudar a chegar aos 100 mil inscritos E bora lá começar esse vídeo O primeiro jogo é o Metaverse Champion Rambi Aqui pessoal, você só precisa estar entrando no jogo, que aqui ó, podem perceber que eu já ganhei o bandage É só isso, é só você entrar no jogo que você ganha o bandage Mas aqui também você consegue estar ganhando mais 4 roupinhas Se você jogar esses minigames, você consegue uma roupinha de cada Então é bem bacana Então agora vamos para o próximo jogo O próximo jogo chama Tommy Play, pessoal, esse primeiro aqui Vamos entrar E é só você estar logando nesse jogo que você já vai estar ganhando o item grátis Você vai esperar carregar aqui e você já ganha Bom pessoal, como eu já peguei esses dois itens, você vai estar ganhando dois Pra mim não vai estar mostrando Mas você vai estar ganhando esses dois itens grátis, tá bom? É só você entrar que vai aparecer o bandage com eles, ok? O próximo jogo, gente, se chama Laza Larisson É esse daqui, criado pelo Sonic Music Bom pessoal, primeiramente, pra pegar o primeiro item grátis Você precisa só vir aqui Me seguir Porque a gente precisa estar entrando dentro do quarto É simplesmente isso Mas pra gente poder estar entrando dentro do quarto A gente precisa estar pegando uma chave Que ela vai estar escondida atrás do castelo É só isso mesmo Então é só você vir aqui seguindo aonde eu tô indo É bem pertinho Você vai passar por esse mini labirintinho aqui É bem fácil E ali já vai estar a nossa chave, tá? Tá vendo? Você só precisa clicar em E E colocar em Take Me There Ou seja, ele já vai te teletransportar lá pra área onde fica o quarto Aqui, olha, tá escrito quarto em inglês, tá? E agora o que você precisa fazer é só entrar dentro dele Que você já consegue ganhar o seu bandage E você ganhou o primeiro item grátis Pra estar pegando agora o segundo item grátis É só você seguir aqui pro outro lado, tá? Onde tem essa parte do closet E aqui dentro, pessoal Olha, aqui essa parte dentro do closet Você vai entrar e clicar aqui nessa parte de dress up E bom, pessoal Esse jogo, ele consiste, tá? É tipo um minigamezinho Que você precisa ficar acertando aqui As roupinhas e os looks delas Só que se você erra Você acaba perdendo coraçõezinhos E não tem problema Você pode errar de propósito mesmo Porque você precisa acabar logo com os coraçõezinhos E assim que você terminar aqui Com os coraçõezinhos Zerar eles todos Você já vai tá ganhando o bandage do outro item grátis Então, pessoal Aqui mesmo nesse jogo A gente vai tá desbloqueando o terceiro item grátis Então você vai resetar primeiramente O seu bonequinho aqui O seu avatar E assim que você voltar lá no início Você vai precisar procurar a placa Que tá escrito Lake Que é lago em inglês, né? Não sei se vai tá em português Eu acho que não Porque, pessoal A gente vai tá realizando a missão De conseguir ir lá na área da praia E lá nessa área de praia A gente vai tá fazendo um minigame De andar tipo num jet ski Mas eu vou mostrar pra vocês Olha, a praia já é aqui É bem do ladinho E você só precisa seguir reto Onde tem essa placa bem grandona mesmo Acho que não tem nem como errar E ali já vai tá o nosso desafio Bom, pessoal Quando você chegar aqui Ele vai começar esse desafiozinho Obviamente que eu vou acelerar Porque ele demora um tempinho E você só precisa ficar passando Nesses anéis Como vocês perceberam Conforme eu vou passando Nesses anéis Ele vai mudando a cor dele E é só isso Você vai completar Todo esse percurso Do jeito que eu tô fazendo aqui Aí você vai andando Até conseguir chegar no final E aí quando você chegar no final Ele já vai tá falando Que você conseguiu O último item grátis Então bora lá conferir Como ficaram esses itens Então, pessoal Ficou assim os itens grátis Olha que gracinha Eu gostei bastante Pessoal, o próximo jogo É o Billonland Então, pessoal Assim que você entrar no jogo Você precisa vir aqui Olha, tá vendo A gente tem essa placa e tal E vir falar com o Boro Aqui você precisa clicar Na letra E E ele vai te perguntar Um código, pessoal Olha Try the code Obviamente Ele Eu vou deixar aí pra vocês, tá O código é BOROTEIETI Esse é o código BOROTEIETI E é só você clicar em Try code Espera um pouquinho E pronto Boro Egg Backpack Prontinho, pessoal Ele já conseguiu Olha, já apareceu aqui O bandage pra mim O código também ficou aqui Olha BOROTEIETI Caso vocês queiram ver certinho Tá bom? Mas é bem simplesinho E você já vai tá ganhando Essa linda mochilinha Aqui Super fofa, né? O jogo se chama PG Park Aqui, pessoal Assim que você entrar Você ganha tipo esse skateboard Porque você consegue Ficar andando nele Pra ficar mais rápido O lobby aqui é bem bonitinho E tudo mais E aqui é logo o spawn E aqui, pessoal Você vai perceber Que tem vários arquinhos Escritos Alguns nomes, né? Das marcas aí E basicamente Cada arco desse Você consegue tá ganhando Um item A gente vai começar Pelo Charming aqui E aqui tem a versão Do beginning E do pro Tem aqui a pontuação Também Pra caso você queira ver Segundos e pontos E tudo mais Mas a gente tem aqui A parte importante Que é do beginning E do pro Lembrando, pessoal Não se esqueçam Tem que ser Jogado com o pro Porque olha aqui Que tá escrito Pra você conseguir Você precisa conseguir 800 pontos E estar jogando No pro Então é extremamente Importante vocês Verem essa parte Tá, pessoal? Então assistam o vídeo Pra você saber Todo o passo a passo Direitinho Basicamente Dentro do jogo Você vai entrar ali Na parte do pro E você precisa Ficar acertando ali Os bichinhos Que tão Até você Conseguir os 800 pontos Ok? Lembrando, pessoal Se você acertar Esse negócio Vermelho Você vai ficar Com tipo Um stopzinho De alguns segundos E aí você vai Perder um tempo Então não pode Acertar ele Você pode acertar Todos os outros E como eu mostrei Ali do lado Você consegue ver Que cada um Tem um valor Diferente Então assim Uns você consegue Segundos Outros você consegue 50 Tem uns Que você consegue Só 5 E bom Aí você vai jogando E vai entendendo Melhor Até conseguir 800 pontos No meu caso Eu consegui 860 E ganhei o item Com o emblema Pessoal Esse foi o primeiro Item, pessoal Agora a gente vai Tá indo Para o segundo item Eu vou dar o great Aqui pra ficar mais rápido E aqui, pessoal Voltei lá no lobby Eu resetei E aqui a gente Vai tá indo agora Para o jogo Do down Que é o jogo Do patinho Aqui é bem simples Pessoal Você só vai ter Que clicar em start E o seu objetivo É conseguir fazer 600 pontos E como você faz 600 pontos Você precisa vir aqui Pegar esse patinho Lavar ele E jogar ele Dentro do lado E gente Nesse jogo A gente tem Três patinhos De cores diferentes A gente tem um patinho Amarelo Dourado Né, também Ele é o pato Que dá mais pontos A gente tem o pato Rosa Que se eu não me engano Ele dá 5 segundos E o pato verde Que se eu não me engano Dá 15 segundos Então o que você tem que fazer Pessoal Qual dos patinhos pegar Vai depender ali De como você vai estar Equilibrando Então assim Eu colocava Que se chegasse Até 40 segundos Eu tinha que pegar O patinho verde Então se eu chegasse A 1 minuto e 10 Eu pegava o patinho Rosa E assim por diante Então quando eu via Que tava um tempo Pegava Eu pegava o patinho Que dava mais pontos Então depende de Cada um de vocês Como vocês querem Ir organizando Esse time E bom pessoal Esse foi o mais fácil De todos pra mim E aí eu já consegui Os 600 pontos E eu consegui ali O patinho desenhado E é só você colocar em grey E o bandeja Já apareceu E agora a gente vai Tá indo para o Terceiro e último Item grátis Vamos lá pro Terceiro e último Item grátis Pessoal Ele vai tá No lado Desse daqui Eu voltei aqui Na parte do lobby Pra vocês entenderem A gente vai aqui no down A gente vai agora Nesse bounty Acho que fala assim Que ele é um parkour E você pessoal Precisa basicamente Tá conseguindo Completar ele Em menos de 75 segundos Tá bom Não é tão difícil Mas o parkour É até que simples Só que o problema É realmente conseguir Fazer ele muito rápido E você já sabe Como eu sou boa No parkour Só que não Né pessoal Mas o parkour Em si Ele não é Extremamente difícil O problema É se você Acaba caindo Algumas vezes Você já acaba perdendo Então tenta Ficar aí jogando Sem tentar cair E ali eu já consegui Subir Todo E eu consegui Já o bandage Com item grátis Belezinha O próximo jogo A gente chama Lubu Então pessoal Vou estar mostrando Aqui pra vocês Como vocês conseguem Estar pegando Esses itens aqui Sim pessoal Aqui são Todos os itens Incluindo Essas roupinhas Aqui ó Então pessoal A gente tem primeiro Esse daqui Que é essa blusinha E essa daqui Feminina e masculina As calças E todos Esses itens Pessoal Então pessoal Se vocês perceberem Esses itens Eles tem um valor Tá vendo 300 400 500 As roupas Cada uma Aqui vale 600 E gente Como é que consegue Esse dinheirinho Aí Que na verdade São essas bolinhas Que estão aqui Para conseguirlas Você vai perceber Que tem essa Grandíssima Pista de dança Aqui no meio E você só Precisa ficar Dançando Tá vendo Que tem essa Balerina aqui Você vai apertar Aqui nela Nessa letrinha E E pronto Você vai ficar Aqui dançando E conforme você Vai dançando A cada 15 segundos Você aumenta Aqui essa quantidade Tá vendo Que tá agora Indo para 5 E é só isso Pessoal Só você ficar Aqui dançando O que eu recomendo Pessoal É você convidar Algum amiguinho seu Ou até mesmo Pegar uma conta Secundária sua E deixar ela Aqui junto Com você Porque Se você Colocar Adicionar um amigo Aqui no jogo E ficar dançando Com você Você aumenta A quantidade De bolinhas Que você ganha Por dança Então eu recomendo Que você chame Algum amigo seu Que aí ele também Vai estar ganhando Os itens grátis Quando você chegar No valor Você vai escolher Qual desses itens Você quer comprar E é só você Vim comprar O que eu queria Muito comprar É esse fone Olha que fone Lindo Gente Ele é muito Bonito E eu queria Muito poder Comprar ele Tá bom E aí é só você Vim aqui Clicar em change Tá vendo Você vai clicar No e E aí quando aparecer Aqui que você Tiver o dinheiro Você só coloca No ok E você já Comprou Beleza Só que desses Daqui estão bloqueados Eu não sei o que Tem que fazer Para desbloquear Mas só aqui Você consegue Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete Itens grátis Sério Só nesse jogo Aqui pessoal Então vamos agora Para o próximo O próximo a gente chama Singapuri Wonderland Tá bom É esse daqui E aqui pessoal Eu já fiz vários vídeos Mostrando para vocês Outros itens grátis Mas hoje eu vou estar mostrando Dois itens que eu ainda Não tinha mostrado Para vocês Então pessoal O item que eu vou estar Mostrando aqui para vocês Você precisa estar Vindo aqui na Jungle Diffes Essa parte aqui E assim que você Entrar Você vai carregar Tipo num lobby E ali você vai ter que fazer Uma race Uma corrida Gente De carros Sim É exatamente isso Uma corrida Então você precisa Vim aqui Ficar esperando Pelos outros participantes E basicamente Você precisa Ganhar Essa corrida Em primeiro lugar Cinco vezes Sim pessoal É um pouquinho difícil Às vezes sim Às vezes não Mas demora Um tempinho Mas eu vou falar Para vocês Que o joguinho É bem legal E eu fiquei Bastante tempo Jogando Tá pessoal Então é basicamente Uma corrida normal Que nem outro jogo De corridinha E eu acho ele bem divertido Você pode jogar Até com seus amigos Se você quiser Eu acho que fica Até mais divertido E você precisa Ganhar cinco vezes Em primeiro lugar Não é só jogar Cinco vezes Sim pessoal Cuidado para Não se confundir Enquanto eu estou aqui Jogando pessoal Já deixe o seu like Se inscreva no canal Estamos muito perto De 50 mil inscritos E eu prometo Que vai ter live Para vocês Ok Então Depois gente Eu esqueci de gravar Mas eu peguei O bandage Pessoal Mas eu vou estar mostrando Agora o item grátis Que eu peguei É esse item Super lindo De carrinho Que foi um dos meus favoritos Eu achei ele Extremamente fofo Pessoal Último item A gente vai estar Entrando aqui Nessa parte do portal E indo aqui No Garden Galaxy Pessoal Nesse daqui da cidade Onde a gente já pegou Antes um item grátis Se você não assistiu o vídeo Assista Que eu vou estar deixando Aí no cardzinho Para vocês Bom pessoal Assim que você entrar Você vai clicar Aqui ó Nesse terceira bolinha E vai colocar Que você precisa Estar encontrando A flor Tá Essa lotus Tá E para você Estar encontrando ela Você só precisa Ficar prestando atenção Nos pis Que tem aí no mapa Como vocês podem perceber Vai apitando E tal Conforme você vai Andando E eu obviamente Recomendo que você Coloque o carrinho Para ficar mais rápido Tá bom E aí você vai escutando O barulhinho Do pi 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 Até ver a hora Que ele aumenta E óbvio Quanto mais perto Você vai chegando Mais rápido Você encontra Tá bom Então assim É Você precisa Tipo realmente Sair andando pelo mapa Que uma hora Você vai encontrar ele E aí foi essa hora Que eu encontrei a flor E aí é só você Chegar perto dela Ela é bem dificinho De ver Porque ela não brilha Nem nada Mas aí você Fechar perto dela E já vai estar Aparecendo o bandage Para você Pessoal E assim que fica Essa flor E então pessoal Esse foi o vídeo Espero muito Que vocês tenham gostado Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau tchau